A Juliana, Juliane Marques, falou Como seria conquistar a submissa, que já é esposa, não entendi bem Ele está falando daquela pergunta que a gente está falando do casal Como que é? Como seria conquistar a submissa, que já é esposa Como conquistar a submissa, que já é esposa Não entendi muito bem Olha, a questão do... Como conquistar alguém? Como fazer alguém ficar perto? Como conquistar a... Porque, veja, a pergunta já foi muito ampla E o que você está colocando não reduz Essa amplidão Continua tudo grande Cada caso é um caso Então a gente tem que saber exatamente qual é o caso Eu... Vamos dizer assim que a águia... Na hipótese de ser minha esposa Eu virei dominador Então, eu sou o quê? Sou um dominador novato? Ou então eu conheci ela A gente namorou Mas eu sempre fui dominador Mas nunca contei pra ela E resolvo contar pra ela Ou ela me... Ou ela, sabe... A gente é apaixonado E eu nunca falei Aí ela chega e... Ah, eu assisto os 50 Tôs de Cinza Me domina Então... São muitas possibilidades Essa questão de conquistar a submissa É como você conquista autoridade em alguém Autoridade é a palavra-chave Como você faz Como você liga uma pessoa Como você convence uma pessoa Você dominante A te servir Ninguém... Não existe almoço de graça Ninguém tá nisso Ninguém... Não existe Madre Teresa de Calcutá Circulando aqui As pessoas querem algo em troca Mesmo quem se submete Porque quem se submete Não faz isso porque É uma pessoa Um santa Faz isso porque Sente tesão em se submeter Ela gosta Algumas gostam de se submeter De uma maneira mais dócil As pessoas mais submissas e dóceis Elas se curvam Diante do seu senhor Outras, que nem essa figura aqui Gostam do torque Ela gosta de se submeter Mas ela gosta de ser levada a isso Ela gosta de ser conduzida Ela gosta de pegar no pescocinho E dar e botar uma dicota no chão Aí ela fica assim Aí liga os neurônios Eróticos Nada disso Mas é verdade Então A questão é a seguinte Como Esse ato de conquista Como conquistar o seu parceiro Submisso É Pro dominante Na minha opinião É que o dominante Tem que ser Necessariamente Um ponto fora da curva Quanto mais Mais o seu submisso For uma pessoa evoluída Intelecto-culturalmente Mais exigente Ela vai ser Em relação ao seu dominante Porque Por exemplo Uma mulher empoderada Olha aqui meu dedinho Para ela aqui Sabe Inteligente Culta Sabe Feminista Ela só vai Ela não vai se dobrar Para alguém que seja Que ela julgue De igual para inferior A ela Ela tem que Ela tem que Necessariamente Saber que eu sou Superior Hierarquicamente No que tange A merecimento Não ser humano Superior Mas superior No que tange A respeito Ela tem que se Ela tem que se curvar Eu tenho que O meu poder Tem que fazê-la se curvar Senão ela não sente nada Senão ela não estava comigo Então Se meu prazer Está na dobra Ora bolas Então Eu conheço Muitas domes Que seriam switchers Ela mesmo O que você fala Toda hora Que se você não fosse Se não existisse Você ia ser o que Só ia ter A parte dominante Por que Porque não ia me dobrar Ninguém me dobrou Até hoje Então Então Essa questão Da conquista É Desenvolver Essa capacidade Capacidade de dobra Em relação a parte Que você submete E essa capacidade de dobra Não é na força Não é no grito Não é na cara de mal Apesar de que eu tenho força Falo alto Tenho cara de mal Mas Não é Porque se eu não puxo Se ela não vier Olha aqui Eu vou pujar Se ela não vier Vem 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 Aqui Só a cabecinha Se eu não Vai mais um pouquinho Para aparecer na câmera Se ela não vier Com um fiozinho de cabelo Oi Ela não vai vir Se ela não vier Com um fio de cabelo Ela não adianta pegar Pelo rabo de cavalo Porque você arranca o couro Não adianta Então tem que ter Essa consciência De que A parte que domina Alguém Tem que merecer isso Tem que fazer jus A isso Faltou mais alguma coisa? Não, é isso aí Então é isso, gente Para conquistar o parceiro Tem que ter o valor Tem que merecer Tem que ter aquele Algo mais É isso? Mais ou menos isso Aquele É Relações são complicadas É Próxima pergunta É isso aí